Mas vocês contavam no seminário quantos da sua classe viraram pastor? Se você tivesse que buscar agora na memória, quantos viraram pastor de igreja local? Não precisa ser o titular. Eu vou falar pra você assim, dos brilhantes da minha geração, os caras que eram bons, tá? Os caras que eram bons? Dois. Dois eram pastor. E você conhece os dois, inclusive. Aliás, vocês dois conhecem os dois, eu acho. É, acho que um deles tá comigo agora, né? O Davi? Ah, tem o Davi também, vai. É que o Davi é um pouco mais... É, o Davi é um pouco mais pra frente. mais pra frente. Eu achei que ele era da tua geração. É, mas ó, eu vou falar quem são os dois. Paulo On e o Pedro Bacará. São os dois, dos caras que eram bons alunos e tal, são os dois que viraram pastor mesmo. Tem gente que é missionário, mas também é uma característica do servo isso. O servo forma muita gente pra organizações para-eclesiásticas, né? Então, isso é uma outra parada que é importante você saber. Que é assim, ah, eu tô imaginando que eu vou fazer uma outra parada da vida. O meu lance é trabalhar com a Jocum. Por exemplo, ah, eu quero trabalhar com a Jocum, eu quero trabalhar com a Cru. O que o Isaac falou sobre estar conectado com a igreja continua valendo. Porque teólogo desconectado da igreja é uma coisa comum. E missionário desconectado da igreja também. Então, ah, eu vou fazer um seminário porque eu quero ser missionário. Esteja conectado com a igreja. Porque dá pau esse negócio. Outra coisa, existem determinadas funções necessárias pra vida da igreja que exigem que o cara que tem a formação técnica não seja o pastor. E o que que isso requer? Que você, quando não é o pastor, esteja conectado com a igreja. Aí o Marcos tá falando, ah, você tá pensando lá na frente. Eu quero voltar pra trás um pouquinho. Essa é uma decisão que você toma agora antes de entrar no seminário. Então, eu vou dar um exemplo só. Você pega qualquer bíblia que você esteja na mão, que não seja corrigida e fiel, e que não seja King James 1611, qualquer bíblia brasileira pra língua portuguesa que esteja na mão, ela é produzida baseada num treco chamado texto crítico. Texto crítico é um trabalho de buscar os melhores manuscritos pra que a língua original seja mais bem representada na tradução que você tem aí na tua mão. O cara que vai trabalhar produzindo esse raio desse texto crítico é um baita de um cabeçudo. Você anda nas conferências de biblista que tem esses caras? Meu amigo, é gente muito estranha. Pensa você indo nessas conferências internacionais de fã de desenho japonês. É pior. Se você vai no congresso da SBL, que é onde tá essa turma, tá? É pior. Esse cara precisa existir, senão você não tem a tua bíblia. Se você for virar esse cara, que é o mais estranho, o mais nerdola de todos, pra tua saúde mental, esteja com uma igreja. E essa decisão você toma agora. Porque, sabe o que vai acontecer? Isso vai acontecer. Se você agora não tomar a decisão de ir pro resto da vida e estar conectado com uma igreja, você cada vez mais vai se sentir inadequado. Porque muitas vezes a igreja não vai te acompanhar, meu brother. A igreja não pergunta se a gente tá bem ou não, né? Entendeu? Então você vai tomar essa decisão agora. Você vai começar a nutrir, a partir de agora, amizades que vão te manter enraizado nesse ambiente de igreja. Pra que seja um trabalho preventivo e não um trabalho corretivo no futuro, tem que ficar te caçando pra participar de projetos de amigos tipo PAM. Projeto de amigo da missão, amigo do ministério. Que é um trabalho bom, não tô dizendo que é ruim. Mas é melhor você começar antes do que lá depois. Você vira um pastor sem amigos. Você vira um missionário sem amigos. Você vira um teólogo sem amigos. Não! Cria suas amizades, nutra as suas amizades a partir de agora. E o mais interessante, faça amigos que não sejam amigos teológicos. Ah, sim. Da linha teológica. Por favor. Porque aí você vai entrar num gueto perigoso. Eu tenho muita alegria de ter amigos que não pensam teologicamente comigo e alguns que não são nem crente. Mas são amigos pra valer. Então assim, não torne mecânico o ato de fazer amizade. É uma das coisas mais humanas da vida. Não torne um ministério fazer amizade. É isso. Você tem o chamado de Deus pra servir numa igreja? Esse é o ano que você deve começar a estudar teologia. Oi, tudo bem? Meu nome é Marcos Botelho, sou pastor na cidade de São Paulo e também sou professor na faculdade de teologia FLAM e eu queria apresentá-la pra você. Esse ano o curso Bacharel em Teologia, reconhecido pelo MEC e que eu cursei e recomendo, está em EAD. Você vai poder cursar em sua casa. Uma faculdade com mais de 45 anos de existência onde você vai aprender tudo sobre a Bíblia exegese, se aprofundar nos textos bíblicos mas de forma prática e missional aonde você vai poder servir a igreja com excelência. Dê o seu primeiro passo de fé e começa esse ano o seu estudo teológico. Clique aqui no link e a gente se vê lá na sala de aula. e a gente se vê lá na sala de aula. E a gente se vê lá na sala de aula. E a gente se vê lá na sala de aula. E a gente se vê lá na sala de aula. E a gente se vê lá na sala de aula.